Alô minha galerinha, aqui é Jumar, só com mais um vídeo pra você, ai pai para, é bom demais Júnior, é bom demais Júnior, ai que delícia, que delícia ser riado, ser riado é um barato, e hoje eu vou falar sobre a galerinha, que foram, a galerinha do segundo ano, a minha sala, que foram expulsas da aula de Didi Dioniso Faria, conhecido como o apelido carioso de, Didi Bossa, foi assim galera, eu tinha saído mais cedo sabe, quando tava, eu tinha saído mais cedo nesse dia, ai pronto né, ai pronto, ai eu tinha saído mais cedo, ai eu subi que Guilherme, 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 Renan e Igor, foram expulsos da aula de Didi Bossa, eu não sei o que fizeram que eu não tava lá né, mas... haha ... eu sou só você que eles foram expulsos da aula de Didi Bossa, eu sou você que eles foram expulsos da aula de Didi Bossa, Guilherme, Renan, e igual da aula de 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 bolsa for expulso ai potendo sair que ferre galerinha se ross me ajude galerinha chegar aos 500 inscritos to quase chegando galerinha me ajude a bater essa meta galerinha chegar aos 500 inscritos Tô quase lá, tô quase lá Galera, a gente tem que essa cama dar um bang Eita, galerinha, o vídeo do YouTube pequeno é difícil, viu? Não é fácil, não E galerinha, cadê você? Que meu aniversário é terça-feira Meu aniversário é terça-feira E eu quero ler a ovada Galerinha, eu nunca levei, galerinha, ovada na minha vida Nunca levei Eu me sinto excluído da sociedade Porque ninguém dá voz de neor Passei um tempo estudando no Acácio Um tempão, 10 anos ou 12 anos estudando no José Acácio Nunca levou a ovada Ano passado foi o meu primeiro ano no Gil Rodrigues Não levou a ovada Por favor, galerinha, terça-feira, leve ovo Leve ovo Leve ovo Porque eu quero levar ovada Por favor Por favor, porque eu me sinto excluído Porque todo mundo no Gil Rodrigues Já levou a ovada Todo mundo já levou Só não eu Terça-feira é meu aniversário Lindo disso Leve ovada Leve ovo Leve ovo Cuscuz com farinha Porque eu quero levar ovada Por favor Porque se eu levar ovada Eu tomo banho Um banho Já tava ouvindo o programa Passo ter fome Toque de amor E pronto Já tava ouvindo o programa Fico cheirosinho Por isso Leve ovo Quero levar ovada E galerinha Eu sei que a Cris tá aqui A Cris tá aqui Tá Mas se vocês puderem Meus parceiros do Gil Rodrigues Minhas amigas Câmbio do Coração Meus amigos Meus parceiros Que levam uma festinha Pra minha surpresa Pra fazer Onde todo mundo Praia Debaixo daquela Árvore 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 Do Árvore Do Árvore Do Árvore Do Árvore Do Árvore Do Árvore Onde tem bolo Tem Coxinha Tem pastelzinho Tem guaraná Se quiser Faz uma festinha Suprisa Pra mim Sem saber Tá Combinado Tá Tranquilo Tá favorável Tá Tá Combinado Tá favorável Tá Combinado Tá favorável Se quiser fazer Uma festinha Surpresa Se puderem Se puderem Também Se não puderem Tá Bom demais Também Mas se puderem É bom Demais E Galerinha Se uma loja Quiser me patrocinar Com Ou um fabrico Quiser me patrocinar Com uma caça Daquela roxadinha Daquela roxada Rasgadinha Por Ficar Bossa E guardi De bossa Pode patrocinar Pra ficar Por ficar Bossa Uma camisa Da 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 Hora Pra ficar Bossa Pode Um chapéu Pode patrocinar Que eu tô disponível Porque na reza de terça-feira Eu quero ficar Bossa Eu quero dar Bossa Pra descolar Pô descolar Pô descolar Neguinho Que negócio tá difícil Pra neguinho Eu quero mandar um abraço Pra minha amiga Beatriz Julia Minha amiga Bexirra Beijo xirra Beijo xirra do meu coração Quero dar uns parabéns a João Vitor Brasil Parabéns João Brasil Felicidade parceiro Que Deus abençoe sua vida E obrigado Por que eu consegui Concedar todo dia Pra eu Tentar ser alguém melhor Muito obrigado E Banda um abraço De raça De raça VIP Grupo dos cornos Minha amiga Luaninha Beijo Luaninha Do meu coração Luaninha do meu agrado Luana do meu sonho Raicinha do meu sonho Oh Raicinha Saudade de você Meu bebê Lá Buzio Rodrigues Oh Raicinha Não tem ninguém Pra pergê a mãe Eita Tambor Quando você tava lá Pergê a roça direto Abraço pra minha amiga Isadora Beijo Isadora do moçom Minha linda Minha princesa Andalice É Thaís Oh Thaís 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 Minha amiga Do coração Lá de Surubim Em Pernambuco Por que É a capitada Raquejada É a capitada Raquejada É por isso que Surubim É a capitada Porque Eu sou Raqueiro Raidoso Eu sou Raqueiro Sonhador E na garopa Do cavalo Rolê Rondê Meu amor É bom demais Júnior É bom demais Júnior Me dá um abraço Pra Jean Do Jugações Jean Me do Jugaí Parceiro Tô quase chegando Aos inscritos Reinscritos Abraço pro meu parceiro César Menezes Meu parceiro Vitor Eronil Do Daniel Pegado das Negra Biel É isso aí Eu ficando por aqui Se gostou desse vídeo Deixa lá Porque Renan Igor E Guilherme Foro Expulso Da aula De De Bossa Tamo junto Um abraço Pra minha galera Do Cigo Do Noir Fui Porque é bom demais Júnior Ai pai Para Toda vez Cochê de casa A barata da risinha Tá na minha cama Toda vez Cochê de casa A barata da risinha Tá na minha cama Diga aí Que eu vou fazer Vou pegar um rolo Pra me defender Diga aí Que eu vou saber Pegar um rolo Pra me defender Ele tá dando Lá pra dar A barata dela Ele tá dando Lá pra dar Diferente não Estranho Toda raquejada Hum Chama na bota Pai Tamo junto